O que é isso? Eu lembro de ter jogado Oi Papagator 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 A porra Tá pegando fogo bicho Chama a bobeira do mar Chama a bobeira do mar Que casa bonita Bora Sobrevivência Que casa beautiful Por que não dá pra pegar essa panela? Qual o sentido? Se liga Olha aqui, olha essa panela cara É porque não é uma frigideira É a panela que soube que o Harry usou pra esquentar Começou bom Olha o Harry Pica pra você ver essa panela Olha, toma bala de futebol aqui mano Vem ver o Ronaldinho Fui embora a bala ali ó Olha ó A bala voa né Não estoura? Caramba, bola pra onde? Pega, pega, pega Caralho, melhor bola mano Aqui Chico Sai Caramba, vamos embora Bora Chico Não sei Eu não sei, tô confuso Por aqui ó Ai meu Deus, estão vindo Reloading Ah meu Deus Corre Carim, corre, corre Não corre Corre não Não olha pra trás Ai meu Deus Bora Carim, sai daí do meio Reloading Caralho Reloading Ela tentando ver Ela tentando ver E os bichos pegando ela e puxando Caralho Desrogador de pele tá chegando Tem molotov aqui Um monte de bosta Olha lá Você tá com o mod Eu tô com os mod Um monte de bosta Olha lá um monte de bosta ali ó Reloading Um monte de bosta Excuse me, excuse me Não, não Não Eu não sei mas os meus extintos dizem que não Tá pegando fogo Carine Meu Deus Meu Deus Meu Deus Gente, gente Siga a intuição Siga aqui Siga aqui Oi Reloading Quando você começa a ver muito Vai ser cliente Nooo Ai velho Caralho Caralho, que importa É Peguei o Big Black De... Ah Caralho Caralho A caixa A carta do... Cards against Germany O que não deu os armas agora? Que legal Tem um bom Eu tomei Caralho Música Só que era um boomer m que eu ouvi a música Fina A música tava fina. Quando eu tô gritada toca Bumbum Pau da Flag. Bumbum Pau. Ai, caralho. Cadê a Karine? Que ninja, ela foi nas minhas costas e nem vi. Pera? Depois eu que saí correndo, né? Eu que saí correndo é de zumbi. É, mas você sai correndo. Ah, tem firework aqui, ó. Vou pegar. Peguei. Tem uma katana aqui, ó. Onde? Aqui, ó. Follow me. Ae, valeu. Bora. Desgraça. Ai, desgraça. Ai, viado. Desrugador de cobra. 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 Eita! Eita! Eita, eita! Ai meu deus! Desrugador de müsaitão aqui. Prerigo! 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 Nossa! Peraí! só sai com o fluxo aqui puxar mais de novo viado perigo perigo reloading atrás aguardi algo que deveria passar vamos 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 reloading 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 saia veja veja onde estamos veja 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 가족 dame reloading short reloading voxa quando descer o skin é voce a voice administradora alert voltam voce alert Não é? Alain! Não! É isso aí! Tu tem que ter uma... ... 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